A gente faz sabão de óleo Vou passar sabão não Amanhã, vou colocar comida num prato É o que? Vou colocar comida num prato Coloca no chão Ou se não, tu abre um buraco no chão E come dentro, faz que nem porco Olha, agora que eu vejo essa moda Vocês agora não sei Eu não sei o que vocês querem fazer da minha vida, não Vocês não querem me dar paz Amanhã eu vou colocar comida num prato Bota na colher e come Ou se não, pega a panela de pressão, abre de champa Joga o feijão dentro e come tudo a massa de mão Faz o que nem mãe fazia Se tu aguentar, agora se tu desperdiçar, tá aí o problema Agora fica na tua... Olha, é cada moda Não, abre uma fofa E come E mãe, hoje eu vou pra escola de sutiã, viu? Tu vai o que? Pra escola de sutiã Ô meu Deus, teus peitinhos de moça Tá lindo pela barriga Um maior do que o outro Não vai com sutiã não, vai sem Vai sem É o conselho que eu tô te dando Viu? Pra tua vida, pra tua vida andar Ó pra isso Ó, eu vou pra escola Você está tudo cheio de graça, viu? Aqui tá as três marias, viu? Me está cheio de graça Porque eu nunca vi uma parada A outra disse que vai comer Manhã eu vou botar no prato Não, eu vou botar no prato Ó, a outra eu vou pra escola sem sutiã Com intuito, não sei de quê Que o preto já tá pela barriga Aí por aí se vai Manhã eu vou tomar banho no chuveiro, viu? Não, porque aqui em casa tem uma piscina Ou se não é cachoeira Ou o Dico do Tororó mudou De Salvador pro meu quintal Se não for no chuveiro Você vai tomar banho aonde? Me diga aí, princesinha Aonde você vai tomar banho? Ah, ou eu botei um chafariz De leu No fundo da minha casa Ou tem uma cachoeira aí Do Sete Prazeres na minha casa Pra você não tomar banho no chuveiro Ou a água daqui de casa Ó Nesse sol quente Eu não vou dizer a vocês nada Eu só vou dizer isso a vocês nada Ó, pra isso Vê se aqui em casa Eu não botei pra você Uma cascata Entendeu? Vê se aqui em casa O cano não pôr Ou cortaram minha água Pra tu tomar banho na piscina Viu? Agora um prato não lava Entendeu? Procurar estudar não quer A outra grita na minha cara Que vai ser sutil Eu não aceito É procurando algum homem no colégio Mas não tem nada não Um dia Deus me tira dessa vida E eu vou parar Eu não sei nem pra quem você está estudando Três burras analfabetas Que não sabem o que falam Não tem nem leitura Três analfabetas Que passam falando só maluquice A outra Ó, eu não sei não, Deus Se o senhor quiser me levar Tá à vontade, pai Tá à vontade Eu já vou Vou ali Vou deixar te gritar Vai um favor O que tu tá me fazendo Desocupando minha casa É um favor O que tu tá fazendo Já não estuda Já não fala direito Um desodorante não passa Que você não é assiada Entendeu? Eu quero só ver Bora, menino Bora, Cristiane Bora, tá com o fogo Ó, pra isso Bora Eu também vou Eu também vou Vai É um favor O que tu tá me fazendo Eu sei mais As calcinhas sujas de menstruação Tu não lava Um desodorante com limão Tu não passa debaixo do braço Que tu é rançada Que nem tua tia Tu é igual esse Bila Esse braço teu Ninguém aguenta Eu digo que essa minha cia Quem pode falar sou eu E nada São as calcinhas de menstruação Tu não tô tá mecan負